Música É importante o lançamento do livro, mas fundamental é o debate que a gente vai fazer sobre a reforma política, porque internamente nós precisamos fortalecer isso entre a militância. Muitas vezes a gente tem um debate sobre o senso comum da política, como ela funciona, como são os organismos, os partidos, as assembleias, os congressos. Eu acho que isso para nós é fundamental. E mais ainda, eu acho que nós partidariamente precisamos fortalecer o debate da reforma política para justamente também discutir o modelo, o novo modelo de sociedade que a gente quer. Eu acho que isso parte pela reforma política.